Olá, o meu nome é David Rasteiro e sou a cirurgião plástica. Hoje venho de falar-vos sobre um tema, que é a mamoplasia de redução. Ou seja, a cirurgia que permite a redução do volume da mama e a melhoria da sua forma estética. Essa cirurgia não tem idade. Pode haver um desenvolvimento precoce da mama, e numa idade jovem, a mulher já tem uma mama grande, ou pode ser uma consequência da gravidez, ou de múltiplas gravidezes, em que por efeitos hormonais há um tamanho exagerado da mama. Esta cirurgia é uma cirurgia que permite, por um lado, a alteração estética da mama, uma melhoria considerável, mas também um alívio de algumas dores cervicais e lombar que acompanham esta hipertrofia da mama, que é isto dizer, aumento da mama. Para esta cirurgia são muito importantes os cuidados pós-apertários, nomeadamente a utilização de um sutiã, e de uma restrição, algum repouso, e restrição de um exercício físico, primeiramente durante 6 semanas. Se quer saber mais sobre este tema, pode consultar o meu site em www.daviderasteiro.it